Oi gente, eu sou o chefe Edil Costa e tô voltando com mais uma receita Minuto Sabor Urbine News. Ó, vamos aproveitar que nós estamos em férias e vamos preparar um prato sensacional, um gratin de camarão. Segue aí. Vamos aos ingredientes, gente, super simples. Eu vou usar camarão, que eu tô usando o filé de camarão aqui. Queijo, tô usando o queijo parmesão ralado. Vou usar um pouco de cebola, creme de leite fresco, manteiga e conhaque pra gente dar aquela flambada. Segue aí e veja como é fácil. Bom, vamos começar temperando os nossos camarões. Aqui somente sal e pimenta. Eu vou trazer aqui pra nossa tábua e vou temperar. Botar agora sal. Sempre sal moído na hora, que é bem melhor. Já esquentei aqui a minha panela. Tô usando uma panela de ferro, mas você pode usar qualquer panela aqui que dá certo. Então vou entrar com fio de azeite e vou entrar com manteiga. Fio de azeite a gente usa pra retardar a queima da manteiga. E agora eu vou dourar rapidamente, mais ou menos um minuto de cada lado, esses nossos camarões, que já estão temperados aqui com sal e pimenta. Camarão é muito rápido, gente. Um minutinho de cada lado. Lembrando que eu ainda vou gratinar no forno, então já tô virando. Olha como ficou bonito esse gratinado. Na realidade, esse grelhado, nós ainda vamos gratinar. Bom, os camarões já estão grelhados. Eu já vou retirar. Já, já ele volta aqui pra panela. E na panela que tá com sabor do camarão, eu vou entrar com a cebola. Pra trazer mais sabor ainda. Botar um pouquinho mais de gordura, um pouco mais de manteiga. Pra trazer mais sabor ao nosso prato. Gente, cebola já douradinha. Eu vou voltar com os nossos camarões pra cá, ó. Que agora eu vou fazer o molho aqui dentro. Então vamos deixar esses camarões aqui. Bom, gente. Conhaque. Muito cuidado quando você for flambar. Eu vou flambar porque traz um sabor todo especial aqui pro nosso camarão. Então, deixar ele flambando. Isso aqui, ele tá tirando o álcool. E deixando só o sabor da bebida sem o álcool aqui. Cuidado quando for fazer essa etapa aí na sua casa. Vê como é rápido. Ele já evaporou. Agora eu vou entrar com creme de leite fresco. Vou deixar agora só esse creme de leite cozinhar um pouquinho com os nossos camarões aqui dentro. E vou levar pra gratinar. Bem simples. Finalizar com um pouquinho de coentro. Toquezinho todo nordestino aqui. E agora eu já vou trazer aqui pra esse prato. Você leva pra qualquer prato que possa ir ao forno. E já vamos levar pra gratinar. Gente, agora é só passar aqui pra um prato que possa ir ao forno. Deixar cair todo esse líquido aqui que vai ajudar a gratinar o nosso prato. Se tiver esse cheiro aí, gente, vocês iam ver que maravilha que tá isso. E agora eu vou cobrir com queijo parmesão, ó. Gente, agora é só levar aqui pro forno. Tô botando a 200 graus. Vou deixar aqui até gratinar. Uns 7 a 10 minutinhos e ele gratina. Galera, esse foi o nosso gratin de camarão. Receita do Minuto Sabor Urbineus. Fácil e delicioso. Agora é com vocês. Façam aí. Fácil e delicioso.